Hoje é 5 de abril de 2020, hoje é o dia nacional do jejum no Brasil inteiro. E o meu nome é Wender Silva, eu estou aqui em primeiro lugar para dizer para vocês que eu sou um pecador, falho, errante, vacilante, eu sou tudo isso, um pecador. Eu peco, eu falho, eu erro, mas eu me arrependo dos meus erros todos os dias, peço perdão, meu Deus. Estou dizendo isso para você não apontar o dedo para mim e dizer que quem sou eu, um pecador, para fazer comentários. Pois bem, então, como eu já me apresentei, eu quero falar para vocês a questão de algumas coisas nesses vídeos que eu estou vendo, pessoas ajoelhadas em todos os cantos do Brasil, nas ruas, de frente com as igrejas, nas praças, as pessoas estão enjoelhadas, orando e clamando a Deus por misericórdia. Pois bem, é a coisa mais linda que eu já vi em toda a minha vida. É uma cena extremamente linda e maravilhosa, é muito bonita. Mas, esta é a cena que Deus estava esperando do Brasil há dezenas de anos. Há dezenas de anos, Deus estava esperando essa atitude do povo brasileiro, da igreja brasileira. A igreja brasileira havia se distanciado dos caminhos do Senhor. A igreja brasileira estava de joelho, dessa mesma forma que estão agora. A igreja brasileira estava de joelhos perante as novelas da Rede Globo. Há quantas vezes as pessoas deixaram de ir às igrejas para assistir o capítulo final da novela da Rede Globo. Há quantas vezes as pessoas deixaram de ir à igreja para assistir o seu time predileto jogar futebol na televisão. Quantas vezes as pessoas dobraram, se encurvaram diante da televisão e deixaram de ir à igreja. Quantas vezes, meu amigo e minha amiga, você tem deixado de fazer isso que você está fazendo agora, para você curtir os prazeres do mundo, para você ir à praia um domingo ensolarado, a um feriado estendido, ao invés de estar pregando o evangelho. O apóstolo Paulo disse para Timóteo, pregai o evangelho insta em tempo e fora de tempo. Mas a igreja brasileira, ela curvou-se a Rede Globo, curvou-se as novelas nojentas e imundas da Rede Globo. E ainda se sentiam no direito de serem chamados filhos de Deus, colocando seus olhos na imundiça da Rede Globo. E aí, os homens, em particularmente, no dia em que seu time vai jogar a final, não interessa o pregador que vai estar na igreja. Eu quero assistir o final do campeonato do meu time predileto. Não interessa se hoje é santa ceia. Amanhã eu darei uma desculpa para o pastor, porque eu não irei hoje. Hoje eu quero ver a final do campeonato. E muitas outras coisas têm tirado a igreja brasileira da visão de Deus. E aí, meu amigo e minha amiga, Deus teve que mover. Deus teve que agir de uma forma mundial para que o mundo inteiro voltasse ao primeiro amor. É a cena mais linda que eu pude ver até hoje. É a cena mais bonita que a igreja tem feito nesses últimos dias. Proclamar o nome de Cristo nas praças, sem distinção de religião. Eu vejo homens e mulheres e crianças sem perguntar de que denominação você é, de que igreja você é. Não, ninguém está perguntando. Todos estão orando em busca de uma solução do problema qual nós estamos vivendo. E o que é mais importante ainda nessas orações, o que é mais importante ainda nesse movimento, é que as pessoas não estão pedindo carro, não estão pedindo casa, nem um bom emprego. Não. Todos agora estão pedindo uma solução espiritual. Todos agora estão pedindo para que Deus acaba com essa epidemia. Todos estão pedindo em uma única oração que Deus salva vidas. É isso, meu amigo. Era isso que Deus queria que vocês fizessem há dezenas de anos atrás. Era isto que Deus estava querendo da nação brasileira. Puxa vida! Por que é que vocês demoraram tanto, igreja? Por que é que vocês demoraram tanto? Vocês que têm a Bíblia na mão, têm a palavra de Deus na mão, estavam constantemente dizendo, clama a mim e responder-te-ei. Ah, por que vocês não viram essa passagem, igreja? Por que vocês estavam ocupados nas novelas? Estavam ocupados nos times de futebol? Estavam ocupados com os lançamentos dos novos filmes? Estavam ocupados com o qual será a próxima foto bonita do Facebook? Eu preciso estar conectado o tempo todo para saber das últimas notícias que a internet tem para mim. E Deus foi sendo esquecido. E Deus foi sendo esquecido até que Ele teve que mover. É a coisa mais bonita que eu já vi até hoje. A igreja de joelho nas praças públicas. A igreja de joelho por todos os lados, clamando, orando e suplicando. E jejuando como o povo de Nínive. Quando Jonas estava ali, ele disse que em 40 dias Nínive será destruída. Aí o povo orou, o povo jejuou, o povo buscou a Deus. É preciso, às vezes, Deus ter que agir de uma forma absurda para ver se o povo dele desperta. Como o povo brasileiro entendeu que com poucos dias, milhares e milhares de vidas poderiam morrer. Então a igreja voltou ao primeiro amor. Isso é maravilhoso. Isso é extremamente maravilhoso. Eu me emociono. Às vezes eu choro vendo esses vídeos. E ainda com um hino maravilhoso no fundo, um musical maravilhoso. Eu não sei se eu choro de alegria ou se eu choro de tristeza. De alegria em ver essa igreja toda sem perguntar qual é a placa da sua igreja. Ver esse povo todo orando em uma união. Em um comum acordo. E por outro lado, eu acho que eu fico triste porque a igreja teve que sofrer uma pressão extremamente grande para voltar ao primeiro amor. Eu espero que depois dessa epidemia, essas mesmas pessoas não voltem nunca mais às novelas. Eu espero que após essa epidemia, essa igreja que hoje eu estou vendo clamando a Deus, se humilhando, nunca mais volte aos futebóis. Nunca mais faltam as igrejas para assistir o final do campeonato de futebol. Ah, meu querido, se vocês fizerem isso constantemente, vocês podem ter certeza. Deus vai fazer do Brasil a maior e a mais poderosa nação do mundo. O Brasil era o berço missionário. Eu falo isso porque eu já morei na Europa e a Europa considerava o Brasil um berço missionário. Era daqui do Brasil que saíam os maiores e os mais fervorosos missionários do mundo. Os maiores pregadores do mundo, todos eram brasileiros. Os maiores e melhores missionários espalhados pelo mundo são brasileiros. Mas o Brasil deixou de ser um berço missionário quando o Brasil começou a encurvar-se a política. Quando o Brasil começou a encurvar-se as novelas. Quando a televisão entrou dentro dos seus lares e vocês passaram mais tempo na frente da televisão do que lendo a Bíblia. E aí a igreja passou mais tempo assistindo programas nojentos dia de sábado e dia de domingos do que ler a Bíblia Sagrada. Ah, meu amigo, aí deixamos de ser o berço missionário. Como eu morei na Europa, eu sei do que eu estou falando. Os missionários já não tinham mais o respeito devido nas suas igrejas. Os missionários brasileiros já não recebiam mais o respeito devido a eles. Porque o Brasil tornou-se uma chacota na fé. Quando se tratava de fé brasileira, ninguém mais apostava na fé brasileira. Porque o povo brasileiro havia se afastado de Deus. Mas graças a Deus que o povo está acordando. Mesmo na ameaça, o povo acordou. E tomara que vocês que estão nesses vídeos, orando, clamando. Tomara que vocês nunca mais voltem às novelas nojentas da Rede Globo. Nunca mais voltem à programação nojenta da televisão. E também não voltem mais a futebol. Igreja de Deus, vocês esqueceram que nós não podemos ter ídolos. Vocês esqueceram disso, igreja? A Bíblia disse que nós não podemos termos ídolos. Mas vocês achavam que ter ídolos era imagem de escultura. Aquele santinho que fica parado no canto da parede. E aí vocês colocaram ídolos, o meu melhor jogador do mundo. O meu melhor time. A minha melhor atriz de novela. O meu melhor ator da televisão. O meu. O meu. E era sempre o meu. O meu ídolo. Agora, meu amigo. Você está vendo que esses ídolos não te serviam de nada. Esses ídolos não te serviram de nada. Hoje você está de joelho dobrado, procurando um novo ídolo, que é o Senhor Jesus Cristo. Ah, se o meu povo que clama pelo meu nome. Ah, se eles orar e humilhar. Então eu ouvirei a sua oração. É isso aí. Deus, Ele está com os ouvidos para nos ouvir. Ele diz, as minhas mãos não estão encolhidas para que possa salvar. Não está encolhida. Só faltava isso aí. Orar, clamar e buscá-lo. Aonde você estiver. Graças a Deus por isso. Eu estou feliz de ver a igreja assim. E tomara que a igreja permaneça nessa fé. Que Deus abençoe o nosso Brasil. E tomara que a igreja permaneça nessa fé. 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 Legenda Adriana Zanotto